Eu sou Rosângela Passos e o que acontece? Eu sou residente aqui do Maracanã, então para mim o Complexo Maracanã tem uma história junto com a minha família. Meu filho aprendeu a nadar no Júlio Delamare, eu também, aos 35 anos aprendi a nadar no Delamare, há 14 anos nadava no Delamare, entendeu? E o que acontece? A gente fica triste de ver o abandono que está aquilo lá, está crescendo o capim, parado desde março do ano passado, primeira desculpa da Copa, parou porque realmente a gente entende que precisava de um lugar para overlay, inclusive o local que foi derrubado para espaço de movimentação, mobilização urbana, ficou ocupado com um restaurante dos funcionários da Copa. E a desculpa para a gente, que treinava lá no Delamare, era que era espaço de mobilidade, porque o Maracanã precisava que tivesse um tempo de saída dos jogos imediato. Eu presenciei aqui saída de 200 mil pessoas e claro que era difícil, demorava, agora a saída do Maracanã é rápida até demais, perde até a graça, na verdade, para quem mora aqui perde até aquela graça, aquela expectativa que tinha. É doloroso, hoje é difícil falar porque, assim, a minha saúde ficou comprometida por parar de nadar, a minha saúde ficou comprometida por parar de usar a hidroginástica lá. Só que eu, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, ainda posso pagar um espaço fora. Agora, tem gente que não pode. O Parque Aquático Júlio Delamare, ele atendia 10 mil pessoas, não só do bairro do Maracanã. Ele atendia, sim, a nossa comunidade aqui do Maracanã, mas também atendia gente de Caxias, de Itaboraí, da região dos lagos, tinha gente de Aquarema vindo para cá treinar, entendeu? Fora, na parte de saltos, que os atletas estão viajando. Uma das nossas melhores promessas do salto, a Mônica Amaral, ela está morando nos Estados Unidos hoje. Ela teve que mudar a vida dela, sair de perto da família, do namorado. Por quê? Porque o Júlio Delamare, que tinha um elevador de saltos maravilhoso, que tinha um ginásio seco para eles treinarem ótimo, de excelência, foi derrubado. O ginásio foi derrubado, o elevador está lá enferrujando e, assim, sem uma satisfação para nós, o povo, que paga o imposto para manter isso. Então, é triste, é difícil não ficar emocionada com a história toda, porque afeta muita, mas muita gente. Se eu fosse contar cada história que eu conheço, que não são todas, de pessoas que passaram por ali, recuperação de acidente, recuperação de doenças cardiovasculares, recuperação de problemas na coluna, recuperação de convivência social, porque o Parque Júlio Delamare era um ponto de encontro e se encontravam ali terceira idade, meia idade, crianças. E o que que acontece? O governo, quando encampou, exatamente no período que eu comecei a nadar, era com promessas de que melhorasse, porque quando eu comecei a nadar lá, funcionava a firma particular lá dentro. Então, quando encampa e durante um certo tempo isso funciona bem, aí o povo fica satisfeito, feliz, acha que finalmente está numa cidade onde é respeitado. E aí, de repente, começou. Quando veio o PAN, começaram as ameaças, derrubado. Perderam todos os nossos documentos na época, porque a coisa é tão mal organizada, tão sem respeito com o cidadão, que eles perdem, eles não... Sabe, porque na verdade, naquela época, eles já tinham a intenção de fechar o Parque Aquático. E agora eles conseguiram. E o que é pior, não está sendo construído nada lá. Porque esse consórcio do Maracanã, esse empreendimento que fizeram aí, essa venda do Maracanã para as empreiteiras, é uma roubada de todos os lados. Só quem ganhou dinheiro com isso foram, infelizmente, os políticos que se envolveram nisso e os empreiteiros. Que, no final das contas, pelo que eu estou vendo ao caminhar da história, são tudo uma panela só. Daqui a pouco, o empreiteiro que é empreiteiro, vira candidato. E daqui a pouco, o candidato é o sócio da empreiteira também. Então, é uma história muito nojenta, muito triste e que nos faz sentir incapacitados. Porque eu tenho o prazer de olhar da minha janela o Maracanã. Só que hoje o meu coração dói tanto, que eu que sempre quis morar aqui a vida inteira, às vezes tenho vontade de mudar. Que a história que o Maracanã hoje conta para mim, que eu vou ter que contar para os meus netos, é uma história muito triste. Eu acho que, assim, o que falta também é o povo, sabe? A consciência de quem está em volta, tentar reconhecer o que está acontecendo ali, e tentar descobrir por que aquilo lá está com uma placa, um tapume preto. As pessoas passam e estão esquecendo que ali nadaram pessoas como o Dia Madruga. O Dia Madruga fez história ali na natação, entendeu? E as pessoas não sabem dessa história. Como aqui no Céu de Barros. Aqui no Céu de Barros a gente tem, poxa, esses painéis aqui, eles mostram a história do atletismo no nosso país. Mas, ontem, eu estive com uma pessoa que ela falou, se um país não mostra resultado bom no seu esporte, ela demonstra o quê? Que está tudo indo mal. A gente já viu isso na Copa. E agora vai ver nas Olimpíadas. Porque nós vamos sejear, infelizmente, pela falta de recursos dos nossos atletas, não vamos levar medalha. E se levarmos, temos que agradecer ao empenho pessoal deles, que particularmente resolveram ir para fora do país, mudar sua vida. Entendeu? Acho que é só. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.